MANTIQUEIRA, MANTIQUEI Meu amor me abandonou, saí estrada fora, viajei no sul de Minas Carrancas com o jardim, tentador que deu no peito quando eu fui Embora fui seguindo meu caminho, chupando pitangue a mora MANTIQUEIRA, MANTIQUEIRA, RASTA PÉ É só folia nessa serra, sou feliz Lá pras bandas das gerais, fui de trem pra Arantina Lá tem folia de reis, tem que hernece as mineiras Carnaval tem a mulinha, o Chico, o Pança, o Pereirão As crianças vão correndo com medo do boizão Meu amor me abandonou, saí estrada fora, entre Minas e São Paulo Paraíso e Monteiro, tentador que deu no peito quando eu fui Embora fui seguindo meu caminho, chupando pitangue a mora MANTIQUEIRA, MANTIQUEIRA, RASTA PÉ É só folia nessa serra, sou feliz MANTIQUEIRA, 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 RASTA PÉ Fui pra Monteiro Lobato, me encontrei com o Saci Do Sousa via Emília Beira, Rio Fogos Curti Moleque de pés no chão, cresci andando nessas matas Rio Buquira me ensinou a nadar em suas águas Meu amor me abandonou, saí estrada fora, entre Minas e São Paulo Paraíso e São Paulo, Monte Verde e São Francisco Que tá dor que deu no peito quando eu fui Embora fui seguindo meu caminho, chupando pitangue a mora MANTIQUEIRA, MANTIQUEIRA, RASTA PÉ É só folia nessas serras, sou feliz Quando vim pra São Francisco, resolvi ficar aqui Vou olhar pra lua cheia lá do pico do selado Curiqui é um macaco que mora por aqui Tem bugio, tatu e paca, onça e sagui Meu amor me abandonou, saí estrada fora Fui pra pedra do baú, céu de estrelas, noite azul Meus amigos, a fogueira e a viola companheira Nós vibramos, harmonia, paz, amor e alegria MANTIQUEIRA, MANTIQUEIRA, RASTA PÉ É só folia nessas serras, sou feliz MANTIQUEIRA, MANTIQUEIRA, MANTIQUEIRA É isso aí Então, aí a história é assim, né? Ah, não precisa perguntar, então Você quer fazer uma pergunta, pode fazer Eu quero aquela história que você falou ontem O momento que você falou assim Não, agora eu já sei que a minha vida não é aqui Eu sei que eu quero ir pra roça E você era criança, né? Eu era criança Quantos anos você tinha? A primeira decisão minha foi em torno de 5 anos, mais ou menos De 5 a 6 anos Nossa Senhora E aí depois eu fui só afirmando isso cada vez mais Sim, mas aquele momento que veio o insight Mas que veio o insight E isso aí aconteceu pelo seguinte Eu morava ali em Santana Numa casa Que era um bairro Querendo virar rural, né? Querendo virar rural, assim E era uma casa muito rural Meu pai fez as portas Meu pai fazia tudo Eu aprendi com meu pai Aprendi a trabalhar de pedreiro, de marceneiro De plantar, de criar galinha Tudo eu aprendi com meu pai Essa casa tinha um quintal muito grande E no quintal tinha árvore de laranjeira Tinha mexerica, tinha goiabeira Tinha um pomar, assim Que era uma coisa maravilhosa Foi a melhor fase da minha vida Isso eu posso falar de coração Teve muita coisa que aconteceu nesse quintal Que marcou a minha vida No quintal era assim A minha avó, você imagina Ela nasceu em 1901 Então a minha avó fazia aquelas coxas de retalho Que era aquelas coxas trançadas Assim, no tear Com fio esticado Com tecido Com sobra de tecido Que ia juntando E fazia aquilo no tear Minha avó fabricava a canequinha Porque aquela coisa né Com lata Com aquela latinha de leite moça E cortava a lata de óleo Ela fabricava Ela tinha um tesourão que ela cortava a lata de óleo Dobrava aquela lata de óleo Pegava uma ribite Furava E aí eu aprendi a fabricar a canequinha com a minha avó né Fazia aquela asa na canequinha assim Até fazia lamparina também Que é tudo Fazia lamparina Minha avó fazia tudo De coisa assim Aproveitando essas coisas Não só de metal não De metal É principalmente de metal Minha avó era coisa mais de metal E ela é mãe do seu pai Mãe da minha mãe Ah essa é mãe da mãe E a minha avó você imagina Ela nasceu no sertão em Bitipoca Na época que hoje em dia Bitipoca é turístico né Que é um dos lugares mais lindos do mundo né Minha avó nasceu no vilarejo lá de Bitipoca Lá em Minas E em 1901 Quando aquilo era sertão Que a gente não tem como imaginar Inacessível A gente não consegue imaginar O que era aquele sertão Era coisa de bandeirante né Era coisa de bandeirante A minha avó era aquele Assim que fazia cerca Que fazia tudo na roça Que tirava leite Que fazia comida Minha avó fazia tudo E além do que fazer as coisas também Que precisava da casa Pra não comprar Fazia o serviço de homem e de mulher Fazia o serviço de homem e de mulher Mas assim Era mais de mulher Mas fazia o serviço de homem também Quando precisava ajudar Quando precisava E aí nessa casa nossa Minha avó fazia o colchão de palha De milho Não é um capim É um capim que ela cortava Você sabe o nome né Então esse capim Eu preciso de descobrir o nome rapaz Eu vou descobrir O meu pai sabe Eu vou pegar esse nome aí Então seu pai já tá na fila né Meu pai tá na fila Que ele vai contar Vai contar umas histórias aqui também E aí a minha avó Ela fazia aquele colchão de palha Era assim Ela primeiro costurava né Fazia Devia ser pano de saco né Era pano de saco Era sobra de pano Emendava um pano Mas geralmente era um pano Era mais um pano de saco mesmo Mais inteiro assim né Fazia aquilo pra dar a forma ali pro colchão E aí ela cortava o capim E tinha uma parte assim Mais alta do De uma calçada que descia Pra ir pro quintal A casa era mais alta E a calçada descia pra ir pro quintal Na parte de baixo De terra assim Ela cortava aquele capim E fazia uma montanha de capim Você imagina a maior que você cozinha aqui assim ó Na altura daquela Mais ou menos desse coisa aí Era a quantidade de capim que ela punha Na altura Isso aqui assim mais ou menos Mas então ela ia socando o capim lá dentro Olha como é que ela socava o capim Colocava aquele capim né Botava lá embaixo Aí ela chamava nós né Meus dois irmãos E às vezes estavam meus primos Criançadas Ah você participou desse processo Eu participei Mas lá não Não é em Bitipoca Lá não em Bitipoca Ali em Santana Ali em Santana Na casa que minha avó morava com a gente Ela não quer dizer Ela não deixou de fazer colchão Não Ela não deixou Nem canequinha Continuou fazendo as coisas Tudo da roça ela continuou E aí ela pegava aquele capim Colocava lá Aí ela falava assim Agora Vocês vão pular no capim Para poder socar o capim E aquilo Era uma coisa assim Eu voava em cima daquele capim Isso é uma delícia né Era a coisa mais deliciosa do mundo Você não pode imaginar Porque a gente saia daquela calçada alta E dava uma distância assim Saia correndo E pulava naquele capim Quando caia no capim Aquilo estava alto A gente afundava dentro do capim E ficava lá embaixo Você ficava no meio do capim Entrava no outro mundo Aquilo parecia que você estava no meio do mato Que delícia Fechado com aquilo E aí a gente agachava assim E ia saindo por detrás Porque tinha que sair rápido Porque já vinha o outro atrás Pulando por cima né Gente olha a diversão das crianças Não Era uma coisa Essa com participação dos adultos né Era uma coisa de doido Eu ficava na época Que a gente via na época Já passava os aviões em cima né E eu ficava aprendendo a fabricar A canequinha de lata com a minha avó E eu ficava projetando Eu falava assim Não um dia eu vou juntar Mas eu tinha certeza Eu tinha convicção daquilo Quando eu via os aviões passando em cima né Às vezes passava lá em cima de casa Eu falava um dia Eu vou colar uma latinha Num lado da outra Eu vou fabricar um avião E vou sair voando Aí eu deitava no quintal assim E ficava olhando pro céu E ficava vendo eu Viajando de avião de lata de óleo Lá em cima no céu assim né Você se via Eu me via lá no avião né E aquele quintal foi uma coisa assim Tinha um tambor lá Que eu enfiava dentro Tomar banho no tambor E Mas vocês tinham chuveiro elétrico já nessa época né Tinha Lá tinha chuveiro elétrico Banheiro dentro da casa Tinha o banheiro dentro de casa já Teve uma outra casa com as mudanças Aí o banheiro era pra fora Era lá no fundo do quintal Depois dessa Depois dessa Meu pai vinha dessa casa Não foi uma casa com o banheiro Era no fundo do quintal Mas aí Eu tinha o galinheiro lá Meu pai fez o esqueminha Tudo certinho no galinheiro E no pomar Assim Eu acabava de almoçar Subia num pé de goiaba Tinha um lugar num pé de goiaba Que eu encostava de um jeito Que eu achava uma posição lá Que eu comia goiaba Depois dormia num pé de goiaba Dormia em cima do pé Dormia em cima do pé de goiaba E eu subia tanto em árvore Ficava de ponta cabeça Fazia tudo Que o meu dedo foi abrindo Assim Meus dedos são abertos até hoje Se eu estivesse descalço aqui Eu já mostrava pra você Meu dedo foi abrindo de um jeito Que eu encaixava até nos galhos grossos Eu enfiava o dedo assim Do pé? Você tá falando? O dedo do pé Abria o dedo do pé pra poder encaixar no galho e subir Pra apoiar? Pra apoiar Então eu subia no galho com os dedos do pé abertos Os dois dedos do pé abertos Que isso, cara? No galho E subia Macaco? Subia na árvore Peraí, você não tinha um galho de apoio? Era o seu dedo? Era o meu dedo Eu pegava com a mão aqui E enfiava o dedo do pé E enfiava no galho lá Caramba! E nos outros Nos galhos menor Eu pegava os dois dedos assim E colocava o dedo no galho menor Legal, cara E subia Então a outra diversão depois do almoço era isso E aí tinha Outra coisa que eu fazia Era uma casinha Então essas são as memórias de roça minha Que eu vou chegar numa roça Mais roça ainda Daqui a pouco Daqui a pouco? A gente fazia uma casinha Minha avó Eu comecei a querer fabricar casinha Porque eu vi meu pai construir uma casa E eu falei Eu quero fazer minha casa Minha casinha Aí eu fiz a minha casinha E a casinha Levantei com madeira assim Cobria com zinco em cima Fazia um fogãozinho de lenha Fazia um fogãozinho de lenha Pra poder fazer comidinha Aí eu fabricava as panelinhas Minha avó me ajudava a fabricar as panelinhas As caneca Fazia tudo Improvisava um pratinho Alguma coisa Cozinhava o arroz Fritava um ovo Fazia uma coisa ali Levava meus primos E muitas vezes na época Tinha uns amigos meus Ficavam falando Ah menininha Menininha E eu ficava brincando lá de casinha Não sei o que Mas não tinha nada de menininha Era uma maneira de eu divertir mesmo Mas isso é uma outra memória E uma memória que me marcou muito Foi o enterro do meu vô Meu vô Antônio Porque o meu vô Antônio Foi um personagem na minha vida Que eu encontrava pouco Meu vô era daqueles caboclo daquela época Porque ele era muito violento Ele batia Batia com o cabo de rei Os filhos bateu Mas aquela coisa O caboclo daquela época Era uma coisa meio Cultural Não vou dizer que é bom Não Era ruim Era ruim Porque eu apanhei também Foi difícil Mas assim Meu vô tinha um outro lado Ele era muito afetuoso Ele tinha uma charrete Que pra mim aquela charrete Era igual uma nave espacial Se fosse o seu hoje em dia Saia de Santana E ia pra Vila Maria do Charrete E aí tinha aquele negócio De poupé assim Pra subir na charrete Quando ele chegava lá Pra eu andar de charrete Era uma coisa assim De outro mundo Aí eu falava Ô Deus Chega aí Chega aí meu filho Vamos lá Vamos andar de charrete Nossa Aquilo pra mim Isso aí no portão Que subia na charrete Era uma coisa de louco E aí Meu vô morreu Quando eu tinha uns Eu acredito que uns Seis anos de idade Mais ou menos Meu vô morreu com sessenta anos Naquela época o povo morria cedo Morria de acordo com a natureza Também né Não ficava tentando salvar Muita vida não Meu vô morreu A família tudo Enterro naquela época Era em casa né A gente levava o caixão Colocava em casa O velório era em casa O velório era em casa O velório era em casa Então a gente Colocou o caixão Na sala lá E a família inteira veio Você imagina Os primos Foi o primeiro velório Que você viu Acho que fomos A primeira memória De velório É essa Que eu tenho Hoje eles vão fechar Essa janela Porque essa aí Não A outra pode deixar aberta A outra pode deixar É dessa que estava vindo Aí O que que acontece Veio a primaiada Tudo Os meninos Os meninos Tudo E foi um dia de chuva O quintal é de terra Você imagina né E eu adorava Me lambuzar no barro Aí eu juntei meus primos Tudo e falei assim Hoje nós vamos fazer Uma guerrinha de barro Aqui Vamos fazer Uma festa de barro Foi todo mundo Para a lama Né Com aquele que tinha chovido Fazia pouco tempo Tava aquele lamão No quintal A molecada Se lambuzou Toda de lama Né A gente deitava na lama Tacava a lama Um no outro E saia correndo Pela casa Eu acho que isso É uma diferença Que hoje em dia Todo mundo ia falar Assim Ah molecada Aqui tem um enterro Aqui está sujando o chão Ninguém viu Se estava sujando o chão Isso no meio Do velório Do velório E a gente saia correndo Brincando de pega-pega De esconde-esconde Tudo no meio do velório E descobrimos Um jeito interessante De fazer De fugir Dos 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 Primos Dos companheiros Lá Travessando De baixo Do caixão Que legal Então estava Pegando assim Daqui a pouco saia Uma travessada De baixo do caixão Eu não lembro Se as pessoas Se os adultos Não ficavam perto Mas acho que a gente Tinha mais liberdade Para brincar Atravessava De baixo do caixão Pulava cerca Fazia Fazia um Um regaço Fazia uma Brincava muito Essa foi uma das memórias que eu tive dessa casa Que tem muito a ver com a coisa da roça Você lembra de ter cantoria, reza cantada em torno do caixão? Não teve pelo seguinte, a minha família se tornou adventista É mesmo? Então os rituais acabaram mudando um pouco A minha avó ainda era católica, mas a minha mãe já era adventista Boa parte da família já era adventista O seu pai também? O meu pai não, o meu pai não é de religião nenhuma Você poderia dizer que é tipo um ateu Mas é um ateu que é mais chegado a Deus Uma das pessoas mais chegadas a Deus Pelo menos essa ideia que a gente tem de Deus É o meu pai E aí Isso é uma das memórias Então não teve a cantoria, né? Não teve Seu avô tinha virado adventista também? Meu avô não Mas quem estava em volta assim Minha avó já estava se convertendo Minha avó A mãe do meu pai A avó Maria A avó Rita era a que morava comigo A avó Maria era a mãe do meu pai que morava na Vila Maria E aí Bom, a outra memória muito interessante é o seguinte A gente só dormia A gente tinha horário pra tudo Acordava às 5 da manhã Tomava café Ia almoçar 11, meio-dia A gente almoçava Lá pras 2 horas Tomava café da tarde Daí tinha que dormir um pouquinho depois Tinha a cesta Nem queria dormir Mas tinha que dormir Mas tinha nome isso aí? Não Tomava cesta ou não? Não Era hora de dormir? Era hora de dormir E aí Dava 8 horas da noite Tinha que dormir Almoçava Almoçava mais cedo Dava 8 horas Vai pra cama Minha mãe acordava 4 horas da manhã Aí E eu às vezes a gente não queria dormir A gente ficava fazendo estripulia lá Porque antes de dormir a gente fazia casinha de cobertor Fazia um monte de coisa Era uma festança danada Mas 8 horas tinha que parar tudo E às vezes eu já estava com fome E eu adorava pegar o pão Porque a gente sempre tinha melado Tinha um pessoal lá perto que fabricava melado Fabricava rapadura Melado E eu adorava fazer aquele buraco no pão assim Encher de melado E comer pão com melado Mas à noite minha mãe não podia comer de jeito nenhum E aí eu falava com a minha avó Minha avó que quebrava as regras Minha avó sempre é mais vozinha Sempre é mais vozinha Eu falava com a minha avó Falava assim Vó, eu vou enfiar debaixo das cobertas lá Naquele colchão de palha que a senhora fez lá Falava assim Não estou falando agora Aí ela Falava assim Eu vou enfiar debaixo das cobertas lá E a senhora leva um pão com melado Para mim Ela falava assim Fica quietinho Aí eu Corria e ia deitar Enfiava lá debaixo do cobertor E ficava esperando Daqui a pouco chegar a minha avó Com um pão cheio de melado lá dentro Não trazia um leitinho quente também não? Às vezes levava um leitinho quente também Leitinho da roça Agora antes disso Tinha uma coisa que era o mais divertido A minha avó sentava para contar a história de assombração Nossa História de assombração Essa história que minha avó contava Vai ser bom se a gente for um dia ir na casa do Joaquim E juntar Fazer uma coisa que eu fiz muito com o Joaquim Fazia muito A minha ex-mulher A Elenice O pessoal que chamava de Elê A gente tinha um duo E o Joaquim com a Cidinha tinha um duo também Então a gente fazia um quarteto Fazia folha de reis Cantava música caipira Na viola E eu ia para a casa do Joaquim E a gente passava a noite inteira Contando o caos Varava a noite mesmo Às vezes amanhecia Contando o caos de assombração E tocando viola Contando o caos de assombração E tocando viola Isso foi as causas que eu aprendi com a minha avó Porque a gente ia deitar Nessa casa já era assim A gente ia deitar Isso era sagrado Todo dia ia contar caos de assombração Isso no quarto? No quarto Minha avó sentava Às vezes na sala Antes de dormir Ela falava Ô meu neto Chega aí Vou contar umas histórias pra vocês E repetir aquelas histórias Que legal A vida inteira repetindo aquelas histórias Eu guardei algumas na cabeça Meu irmão sabe mais que eu Então ela contou muitas vezes a mesma Contou muitas vezes a mesma história Por isso que eu guardo Das fazendas A assombração que eles tinham Que tinha na fazenda de Bananal A história de lombisome Que meu tio que virou lombisome De uma prima dela Que morava com as onças E essa história eu acredito que era verdade Que ela Diz que ela Ela saia de casa O povo falava que ela era meio louca Porque ela conversava com os bichos Ela vivia no meio dos bichos Conversava Isso ela vivia assim mesmo Aí um dia foram caçando Que ela desaparecia Foram procurando ela pro meio do mato Quando ela estava deitada no meio das onças E eu acredito que isso seja verdade Porque depois eu vi a história De um cientista que dormia Lá no sei em que lugar Nos Estados Unidos Dormia com os ursos Ele foi comido pelos ursos O que eu vi Foi um que foi Que deitava com um lobo Ele deitava com os lobos Dormia no meio dos lobos Ele foi pegando o cheiro dos lobos Sim eu lembro disso também Foi virando E eu acredito que essa Essa parente lá da minha avó Ela deve ter Vivido isso De ficar no meio das onças E um dia chegar e viram no meio das onças E falar Não ela é louca mesmo Mas era muito querida pela família toda Ela não falava muito Ela só conversava com os bichos Então era muita história desse tipo Assim que eu Ouvi muito da minha avó Tinha fogão de lenha lá não Na casa do seu pai não Nessa casa não tinha fogão de lenha O fogão de lenha Aí já é outra história Aí era a fazenda que a gente chegava A gente ia Dava férias Dava final de semana A gente ia pra fazenda do Vando Que era um primo nosso Aí era sertão E aí era roça do jeito Foi quando eu decidi Nessa primeira infância minha Que o meu lugar era no lugar daquele Porque ele tinha Em torno da fazenda ali na Guaçoca Tinha um pomar Muito grande assim Laranja, mexerica Tudo quanto é coisa Que você imagina Pitanga Jabuticaba Tudo enquanto é fruta Que você possa imaginar E aí Galinheiro E a casa Tinha um lugar que tinha Que era uma calçada assim Grande Que era pra guardar as coisas Que de vez em quando Ele enchia de água E virava aquilo Um lugar pra tomar banho E nos fundos passava o rio Buquira Que foi onde eu aprendi a nadar E aí Tinha um fogãozão de lenha Aí era quando fazia canjica Fazia o milho verde A gente colhia o milho verde Tinha o moinho Tinha o monjolo Tinha Aí era a roça mesmo E aquilo ficou tão Assim cravado No meu coração Assim que Nesse período Eu decidi que Não Eu quero A casa é muito boa Do meu pai O lugar que eu moro Tudo Mas eu quero morar Na roça Mas isso era só uma memória Assim da primeira infância Mas teve uma hora que você falou Não sei o que era do negócio de passarinho Propagário Você contou ontem Isso aí já é quando eu era maior um pouco Aí O que que acontece Nessa primeira infância Até os sete anos Foi o período Maior Mas lembrando Eu nasci em 64 Então a sociedade Era bastante rígida Naquela época Apesar de Tinha toda essa coisa Mas começava a ter Uma coisa de uma rigidez Uma coisa muito séria Então eu cortava o cabelo Por exemplo Rapava tudo E ficava só um pedacinho Aqui que era o corte americano Que eles falavam Que era do soldado americano E o outro era a meia cabeleira Quando começou a poder Deixar um pouquinho mais Descia um pouco mais de cabelo Aqui Mas eu ia pro barbeiro E eu ficava meio revoltado Com aquilo Porque eu falava Gente, por que que eu tenho Que rapar a cabeça Tudo desse jeito Eu não sabia o que que era Porque naquela época Estava surgindo Roberto Carlos A jovem guarda Aquele negócio O povo deixando o cabelo comprido E eu comecei a gostar Eu tinha um primo nosso Que já estava com o cabelinho Mais comprido Eu ficava olhando Eu falava Mãe, eu quero ter o cabelo Igual o dele Não, meu filho Não pode O homem de respeito É cabelo cortadinho Então Eu não tinha entrado Em contato ainda Com essa rigidez Com essa coisa Autoritária Com essa sociedade Começa A castrar a gente Dizer que tem que ser assim Tem que ser assado Aí eu tinha uma escolinha Perto dessa casa Que tinha uma professora Que fez uma escolinha Assim, rural Que era coisa Para mim Aquilo era um sonho Porque daí eu fiz Além da casinha Eu fiz uma escolinha Também em casa E essa professora Ela era muito carinhosa Tinha uma Ela fez na casa dela Colocava umas mesinhas Nas cadeirinhas Dava uns caderninhos Para a gente E foi ensinando ali O Beabá Aquela coisa De escrever E eu falei Nossa, uma escola É a melhor coisa Que tem no mundo Muito bom E fiquei com essa ideia Na cabeça Lá perto Tinha a escola rural Que era uma escola paroquial Que passou a ser do Estado E aí tinha aquela coisa Mais militar na escola Passou a ter uma coisa Mais militar E aí quando fui Para a escola Ruidório Minha mãe falou assim Foi me levando Falei assim Meu filho, fica tranquilo A escola É um lugar bom Eu falei Por que eu vou assustar a escola É bom, né Daqui a pouco Tinha um moleque lá Esperneando Que não queria entrar na escola De nenhum Chorando Gritando Desesperado Falei Nossa, esse menino é bobo Ele está indo para a escola Agora que foi a primeira vez Que eu vou para a escola Vai ser muito bom, né Com aquela expectativa Com aquela alegria De ir para a escola Bom, fui para a escola Sentei na carteira Todo mundo quietinho Aquilo silêncio total, né Ninguém falava nada E aí tinha a dona Dina Foi minha primeira professora A única professora Que eu guardei o nome Aí eu fui, né Levei meu caderninho Coloquei em cima da mesa E a dona Dina vai Começa a explicar Umas coisas lá Sobre de português Lá, né Para ler e escrever Não sei o que E eu já estava acostumado Com a outra professora Que eu perguntava para ela Eu estava com uma dúvida Perguntava Como é que escreve Já estava começando a escrever Algumas palavras Algumas coisas, né Aí eu fui Levantei a mão Com todo respeito, né Falei Ô dona Dina Só pode explicar para mim Eu não entendi muito bem Isso que o senhor falou Só pode explicar para mim A mulher saiu do frente Da frente assim da escola Saiu da frente da sala Veio em minha direção Olhou para mim Falou assim Moleque Você não está ouvindo? Você é burro? Ou você é idiota? Eu falei Não, não Na hora que eu falei Não, é que eu não entendi Aí ela Socou um tapa na minha boca Tipo assim Não fala mais Dentro da sala de aula Acabou Aqui quem fala Sou eu Você presta atenção Porque se você não prestar atenção Você não aprende mais Aí eu Tum Foi o primeiro choque Da minha vida Na hora que eu olhei Aquilo Eu falei Não Tá bom Aí eu já virei uma estátua Assim na cadeira Nesse primeiro dia Na hora que eu levei esse tapão Tinha um moleque Que sentava um pouquinho Na carteira pra frente E um moleque Que fez xixi na calça Tudo no primeiro dia Tudo no primeiro dia Já tremendo o moleque Foi e mijou na calça Quando a mulher Viu que ele mijou na calça Ela deu uma surra No moleque Na frente de nós todos A partir desse dia Esse moleque Chegava na sala de aula E fazia Todas as aulas que eu fui Esse moleque Chegava na sala de aula E fazia xixi toda vez E apanhava todo dia Porque tinha feito xixi E toda vez que ele pedia Pra ir no banheiro Ele apanhava também Aí eu fui olhando aqui E eu falei Gente Foi me dando um pavor Eu fui ficando assim Mas isso que é escola Diz que é escola E aí Eu ia pra casa E isso em Santana Em São José dos Campos No Rui Dória Aí eu ia pra casa Ela pegava e falava Vocês tem uma tarefa Pra fazer E não me erre Uma palavra Porque se errar Vai apanhar E eu saia com aquilo Eu falava Mãe pelo amor de Deus Me ensina isso aqui Não posso errar nada E aí eu não conseguia Mais aprender Aí acabou Bloqueou Bloqueou Nunca mais aprendi Até a quinta série Eu não conseguia aprender nada Aí eu levava pra casa Não aprendi Eu levei 10 anos Pra terminar a quinta série Aí eu levava aquela tarefa Pra casa E falava Mãe Me ensina esse negócio Pelo amor de Deus Porque eu não posso errar Não posso errar Quando eu chegava em casa A palavra estava errada Ela vinha assim Marchando Vinha em direção A gente Parava do lado Seu burro Por que você errou essa palavra Eu expliquei 10 vezes ontem Por que você errou Aí eu Pelo amor de Deus Não falava nada Quietinho Aí ela vinha Dava um tapa Nesse lado de cada cabeça Pra eu acertar A cabeça O nariz na palavra Se eu não acertasse O nariz na palavra Ela dava outro tapa Você errou o nariz E vinha Outro dia ela vinha E quebrava a régua Na cabeça Quando ela quebrava a régua Na cabeça Eu tinha que levar Outra régua pra ela No outro dia Porque ela tinha Ela foi Ela foi obrigada A quebrar a régua Na minha cabeça Os outros castigos Eram Vai pra frente Da lousa E você vai passar O resto da aula Ajoelhado De costas Pros seus alunos Pros seus colegas Na frente da lousa Aí eu ficava Na frente da lousa Ela passando as coisas E eu passando Fechando lá na frente Ou seja O método dela Não adiantou Porque você demorou Muito mais tempo Pra aprender Não adiantou E eu chegava Na minha casa E falava assim Mãe Eu estou apanhando Muito na escola Não sabia que aquilo Era espancamento Que aquilo Era abuso de autoridade Não sabia explicar Isso pra minha mãe Aí minha mãe falava assim Meu filho Mas aqui em casa Só que minha mãe batia 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 com carinho Batia pra corrigir Aquela coisa de mãe Que na época Isso era normal Por isso que o abuso É perigoso Por isso que precisou Surgir a lei depois Mas aí a minha mãe Pegava e falava assim Meu filho Eu tenho três filhos Aqui em casa Se eu não bater No seis Eu não dou conta Não resolve o problema Imagina a professora Que tem 35 alunos Na sala Ela tem que bater mesmo Tá certo Você vai ver Quando você crescer Quando você for adulto Minha mãe foi repetindo isso Quando você for adulto Você vai entender Você vai fazer a mesma coisa E eu comecei a pensar Calcular bem Mas não é possível Que eu vou virar adulto Vou ser desse jeito também Mas aí um dia Minha mãe tava indo pra igreja Aí nós descobrimos Que era abuso da mulher mesmo Que a mulher podia fazer isso Na época podia fazer isso E aí tava subindo assim Em direção à igreja Igreja Adventista lá de Santana Na hora que tava fazendo a curva Essa professora morava numa casa Assim Que a gente passava Em frente à casa dela Do portão O portão dela Era um pouco mais alto E minha mãe Nós tivemos tudo parto em casa Tudo com parteira É mesmo Você e seus irmãos Nasceram tudo em casa Nascendo tudo em casa E minha mãe No parto Acho que no parto Do meu irmão Não sei em qualquer um deles Foi bem difícil Foi sofrido E estourou as veias Da perna tudo Então a perna da minha mãe Não é que era feia Era a natureza da perna dela Ela tinha aquelas veias pra fora E minha mãe usava a saia Que era Adventista Aquela coisa E aquelas veias Ficavam aparecendo Estourada Nós passamos na frente Dessa professora Dina A professora olhou e falou assim Nossa que coisa horrorosa Essa mulher Não tem vergonha Isso ficou gravado Na minha memória De uma maneira impressionante Não tem vergonha De sair com essas pernas Estouradas de variz Falando assim A gente ouvindo Eu não sou obrigado A ficar vendo Esse horror Na minha frente Por que que não põe Uma meia Uma coisa Pra tampar Essas pernas de variz Coisa horrível E a sua mãe sabia Que ela era professora Minha mãe sabia Que ela era minha professora E eu falava Que era a professora Que eu falava que eu bati Aí minha mãe não falou nada Minha mãe ficou quieta Chegou na segunda-feira Mudou totalmente a ideia Da minha mãe Chegou na segunda-feira Minha mãe falou assim Gilson Vamos na escola Eu vou junto Eu falei O que que é Ela foi e chamou o diretor E falou pro diretor Naquela época A mãe também Não podia falar nada Ela não falou nada Da professora Nada Ela não questionou nada Ela só chegou Chamou Foi pra diretoria Chamou o professor E eu Aí foi eu Com a professora Pra diretoria Chegou na diretoria Ela falou Pra diretora Assim Eu quero tirar Mudar meu filho De sala de aula Não quero que ele estude Mais com essa professora E a diretora Não, mas como? É a melhor professora Da escola Seu filho vai perder A oportunidade de estudar Com a melhor professora Da escola É a que mais mantém A disciplina da sala Não sei o que Falando aquilo tudo Foi outra coisa Que ficou na minha memória Também Aí eu A professora Começou a comentar Aí a diretora Falou assim Não tem jeito Não tem outra sala De aula aqui Nessa sala Nessa escola Só tem uma sala De primeira série Não tem pra onde mudar Esse moleque Vai ter que ficar É lá mesmo E pronto Acabou E não tem Se vocês não tem Que discutir nada Aí a dona Dina A professora Pegou e falou Eu tenho uma ideia Eu vou falar Pra vocês Quem que é esse menino Esse Gilson Esse moleque Esse moleque É um vagabundo Esse moleque É um burro É um idiota Aí ela foi falando Tudo que eu era Ele é um lerdo Ele não aprende coisa Nenhum Não aprende porcaria Ele não tem condição De ficar no primeiro ano Manda ele pro pré Aí tinha uma escolinha De pré Em frente à escola Foi a salvação Da minha vida Você voltou pro pré Eu voltei pro pré Voltei pro pré Com sete anos de idade Já atrasou um ano Na minha vida Voltei pro pré Com sete anos de idade Quando eu cheguei No pré Tinha uma professora Que era uma delicadeza Uma coisa Aí eu respirei Professora muito boa Porque não era só Gente ruim Que tinha na escola Naquela época Muita gente lembra Da escola daquela época E fala assim Nossa a escola era muito boa Era mesmo Porque tinha uns professores Que eram muito bons Mas se você desse azar De pegar os ruins Que era a maioria Muitos acham Que até não era bom Porque tinha disciplina Cuidava tudo Eu não tenho essa opinião Não acho que era bom Aí essa professora Do prézinho Me recebeu muito bem E a Só que acabou o prézinho Fui pro primeiro ano Comecei a apanhar de novo Caiu de novo na mesma? Na mesma não Peguei outra professora Mas daí já comecei A apanhar de novo De outro jeito Não era tanto Mas torcia Eu subia a escada Pra ir pra sala Com a orelha torcida Que eu não ia Pra arregaçar Ela saia arrastando Assim na escada Porque eu tinha corrido Pelo pátio Bastava correr Esse moleque Tá correndo Catava pra orelha Agora você vai pra sala Torcia a orelha Eu ia com a orelha torcida Até chegar na sala E aí o que aconteceu? Eu comecei a sentar No fundão Pra ficar mais longe Do perigo Pra ficar mais longe Do perigo E também pra ficar Onde dá Pra fazer um pouquinho De bagunça Mas eu não aprendi nada Acabou Partiu daquilo Aí eu repetia um ano E passava um ano Repetia um ano E passava um ano E aí tinha um moleque Muito bagunceiro na escola E o moleque falou assim Ele já tava querendo fugir também Ele falou assim O senhor Gil Se eu descobrir aqui Um lugar do muro O que que dá pra gente pular Nós vamos lá Pra fazenda da tecelagem Aí a gente pulava o muro Naquela época Eles não queriam nem saber Eles preferiam que o aluno Ficasse fora da escola Então ninguém ligava Ninguém contava pro pai Que tinha fugido É mesmo? Não Só se você fosse pego Se fosse pego Aí apanhava Daí era feio Apanhei muitas vezes Por causa de pular o muro Ah, mas você tinha que fazer escondido Tinha que fazer escondido Tinha que fazer escondido Daí eu já nem voltava Eu catava o material tudo E já fugi E esse dia já não voltava Não voltava mais Pulava o muro Chegava na hora Acabou a aula Na hora certinho A gente levava Daqueles relógios antigos Eu catava os relógios escondidos Porque eu não usava relógios Quando eu queria fugir Eu já levava o relógio Você levava o relógio Sabia a hora certa Sabia a hora certa Porque acabava a aula Chegava na casa da minha mãe Eu falei Ô mãe, tava bom Longe da escola Aí eu fugia pra fazenda Que era do lado lá Aquilo era um paraíso Aí era a minha vida Tomava banho de rio Tomava banho de rio Paraíba poluído mesmo Enfiava pro meio do mato Aí me lambuzava A vida, né? Aí era a vida E foi indo assim Levei dez anos Pra terminar a quarta série Mas você, peraí No primeiro ano Você conseguiu ler e escrever Já na segunda vez Que você fez? Não Ainda não? Eu fui aprendendo Na verdade Eu terminei a quinta série Eu não sabia ler e escrever direito ainda Eu não aprendi nada Até na quinta série Eu não aprendi nada Deixa eu trocar a bateria Que eu não quero que acabe No meio do seu discurso Aí a gente continua Aí, peraí Ô Gilson Vamos mudar pra sala? Vamos mudar pra sala Que a menina Tá fazendo almoço Aí É Vou tirar essas compraiadas Bom, aonde que eu tinha parado mesmo? Porque eu vou chegar no buraco da árvore Então, cara Eu acho que você Eu acho que você tava fugindo Com a tecelagem Você fugia da escola Pra ir pra fazenda Da tecelagem É, eu fugia da escola Pra ir pra fazenda Outro lugar Que eu escondia E às vezes passava A manhã inteira Tinha uma árvore No fundo assim Do pátio Que era uma árvore grandona E nessa árvore Tinha aquele oco Assim, um buraco E o povo naquela época Não dava muita atenção pra isso E eu descobri esse buraco No fundo do pátio Assim Eu me enfiava dentro do buraco Da árvore E ficava pensando na minha cabeça Ficava pensando assim Aquele negócio que minha mãe falou, né Ah, quando você crescer Você vai pensar Você vai agir igual aos adultos E aí Não só minha mãe Todo mundo falava Os professores falavam Todo mundo falava E aí eu ficava pensando assim Mas não é possível Aí eu fiz uma promessa pra mim Naquele dia Foi duas promessas Que eu fiz na minha vida Uma Quando eu comecei a tomar banho de rio Quando eu tinha Seis anos de idade Mais ou menos Você fez promessa pra você? Fiz uma promessa pra mim Quando eu fui Tomar banho no rio Buquira A primeira vez que eu entrei Que meu pai me levou E nós atravessamos Foi período da seca Nós atravessamos andando Com a água pegando no pescoço Assim Depois daquilo Eu nunca mais parei De tomar banho de rio Então eu ia tomar banho de rio E passava o dia inteiro Eu fugia E passava o dia inteiro no rio Escuta Ontem você falou pra mim Ontem você falou pra mim Que antes de ir lá em casa Você ia tomar banho de rio Isso? Ah, eu fui Ontem à noite Você tomou banho de rio Aí no Rio do Peixe? Fui Fui aqui no Rio do Peixe Descendo aqui Às vezes eu chego do trabalho À noite E vou tomar banho Às vezes até à noite À noite? Vou Vou Faço uma caminhada Até lá na Pelo da Vi E outro dia eu fui Esquento o corpo Outro dia eu fui Com a lanterna Esquento o corpo Pra lá da caminhada Dei um mergulho E volto Na hora que eu saí Já tava de noite Você pede licença Para as cobras Tudo? Pesa de licença Para as cobras Para tudo Mas aí depois Que eu comecei A tomar banho No Rio Buquira Que eu Às vezes fudia E ia tomar banho Porque eu passava o dia inteiro Tomar banho No Rio Buquira Eu fiz uma promessa Ah, essa luz que tá acesa, né? Eu fiz uma promessa Deixa eu apagar essa luz Não, porque ela tá dando Aquelas ondas, sabe? Entendi Eu falei De onde que tá vindo isso? Será o que vem isso? Ah, agora ficou melhor E aí eu fiz uma promessa Naquela época Que se eu fosse Pra beira do Rio Com Assim Decidido que ia tomar Banho de Rio Eu ia entrar E nunca mais Eu descumpri essa promessa Até hoje Se eu for pra beira do Rio Pensando assim Eu vou tomar banho de Rio Eu tomo banho de Rio Eu entro na água Nunca mais deixei De entrar na água Isso foi uma das promessas E a outra promessa Que eu fiz Foi dentro Do oco dessa árvore Porque Eu fugia da sala Das professoras E eu me enfiava Nesse oco da árvore E ficava pensando Aí foi quando eu decidi Eu falei Não, eu não quero viver Na cidade aqui Não quero viver Com esse povo desse jeito Eu vou Quando eu crescer Eu vou morar na roça Eu quero morar na roça mesmo Quero me isolar de tudo Nessa época Eu fiquei com pânico de escola Normal, né? Claro É, natural Mas aí Eu me enfiava Nesse oco da árvore E ficava pensando assim Quando eu crescer Eu vou fazer tudo Diferente Eu juro pra mim mesmo Que eu não vou fazer Essas coisas que os adultos Fazem Esse negócio De ficar apanhando Na escola De ter que fazer Tudo assim Aí eu quero Eu tomar banho de rio Não pode Eu quero fazer aquilo Não pode Não Quando eu crescer Eu vou Eu vou fazer tudo Que eu quero na minha vida E não Não quero saber de escola Se os médicos E os médicos Naquela época Não tinha muito recurso Ela ia parar De tomar café Uma das promessas Foi essa Ela parou Nunca mais Tomou café Ela gostava muito De café E a outra promessa É que ela nunca mais Ia comer carne Minha mãe até hoje Não come carne E aí eu ficava vendo Aquelas promessas Falei Eu vou fazer uma promessa Pra mim também Do jeito que eu quero E aí no oco da árvore Eu fiz essa promessa Eu juro pra mim mesmo Que eu nunca vou fazer As coisas igual Os adultos falam Faz E eu vou embora Pra roça Um dia eu ainda vou Embora pra roça E Com essa história Meus primos Eu morava Eu era vizinho Da escola A casa do meu pai É vizinho Até hoje Da escola E de vez em quando Eu pulava um muro E caia na minha casa Inclusive Minha mãe foi vendo Parece que ela foi Meio que aceitando Isso foi entendendo Que o Gilson Não tem jeito mesmo Ele não gosta de escola E aí ela foi entendendo Que também Teve um trauma ali E meus primos Iam lá pra minha casa E a gente Eu pegava E comecei a falar Pra eles Olha Nós não podemos Mais ser cidadão Pra mim Cidadão naquela época Era o cara Que morava na cidade Mas nós temos Tudo que Nós temos Que ser roceiro Nós tudo Temos que ser roceiro Aí a gente ia lá Comprar chapéu de palha Butina E virava roceiro E aí eu falava Minha prima de Itabaté Eu já falava pra ela Quando eu crescer Quando eu puder Eu vou morar na roça Minha prima Ela é médica Hoje na Itabaté Ela fala assim Gilson Você é o único Da família Que você fez Tudo que você prometeu Na sua vida Você falava Que ia ser músico Que ia trabalhar com músico Você foi trabalhar com música Você falava Que ia morar na roça Que ia sair da cidade Que você ia passar O resto da vida Na roça E você foi Você foi morar na roça Tanto é que tem Uma música minha Que eu fiz pra mantiqueira Que uma parte da música É assim Quando vim pra São Francisco Resolvi ficar aqui Vou olhar pra lua Cheia lá do pico Do selado Foi assim Essa decisão Quando eu vim pra São Francisco Foi isso Eu falei assim É aqui Aqui agora Eu aposento Eu morro Eu Meu corpo vai ficar nessa terra Mas você sente isso ainda Agora hoje? Sinto Sinto É aqui É aqui Se não for aqui É outra roça Ah sim Mas a localidade é essa Você não vai mudar pra Minas Pra Bahia Não sei Pode ser A gente não sabe nada da vida Ah bom Mas assim O sentimento que eu tive Quando eu vim pra aqui Porque a minha decisão É isso também De pertencimento A minha ideia Era de que eu ia Quando eu fosse pra um lugar de roça Eu ia ficar o resto da vida lá E aí Bom Meus primos lá Eu falando pra eles Não, mas tem que ser roceiro Não sei o que E não podendo ser cidadão Eu ficava convencendo meus primos Meus primos Meus primos Iam tudo meio na minha onda Com aquela coisa Você era bom de conversa Eu era bom de conversa Eu gostava de contar a história Aí A gente pegava e fabricava aquele sonho Tinha uns baianos lá Que fabricavam os negócios de corda E saia pra rua vendendo Ia pra cidade Vendia umas coisas na rua Pra juntar dinheiro Sonho Aquele sonho Acordava bem cedinho Aquele doce Aquele pão Com doce dentro Com creme Mas vocês faziam aquilo? Fabricava Fazia aquilo Pra poder sair vendendo pra rua Pra juntar dinheiro Pra ir pra roça As crianças faziam isso? As crianças Eu juntava dinheiro Pra ir pra roça E ia juntando Era difícil Naquela época Ganhar dinheiro Era muito difícil Nesse período Nessa época Eu não tinha dinheiro Igual eu tenho hoje em dia E não tinha carro Também pra transporte Nada Era muito raro Era que Meu pai demorou muito Pra comprar o primeiro Fusca Brasília Com essa coisa Da escola O que aconteceu? Quando chegou lá Pela quinta Sexta série Acho que foi na sexta série Meu irmão chegou pra minha mãe E falou assim Mãe O Gilson tem um problema Com essa escola Essa escola foi onde Ele apanhou muito Onde ele sofreu muito Ele tem um trauma Ele não vai estudar Ele não vai aprender nada Meu irmão viu que eu não aprendia Que eu não evoluía Falou Vamos mudar ele Pra Maria Luisa A partir disso Minha vida transformou Eu fui pro Maria Luisa Era uma escola muito melhor Em Santana E aí Eu tô um dia Chega um professor Um professor cabeludo Daquele professor Meio revolucionário Na época Era um professor De matemática E o professor Sentava assim Do lado da minha carteira Eu nunca tinha visto aquilo Ele sentava Do lado da minha carteira E falou assim Ô menino Você é um menino muito bom Você é um menino Muito especial Você vai aprender sim Você não consegue fazer continha Você não consegue esquecer Mas você vai aprender E ficava falando na minha cabeça Aquilo Agora que eu ouvi aquilo Eu falei Mas não é possível Será que existe gente desse jeito Existe professor desse jeito Aí eu descobri que existia Eu aprendi matemática Em questão de meses Tudo que você não tinha aprendido Tudo que eu não tinha aprendido E aí eu escrevia muito mal Lia muito mal Mas a minha avó Fazia o ano bíblico Eu sentava com a minha avó Além dela contar as histórias Da assombração Ela pedia pra eu fazer o ano bíblico E eu lia cada vez Todo dia um pedaço da bíblia E eu fui aprendendo a ler Com a bíblia Com a bíblia E aí eu Depois eu descobri Naquela época Com a coisa da ditadura militar A gente ouvindo as histórias Do Geraldo Vandré Que o Geraldo Vandré Caminhando e cantando Cantando essa música Por causa dessa música Ele falava pro povo se unir Pra poder defender seus direitos Suas coisas O Geraldo Vandré Foi preso Foi torturado Pela ditadura militar E aí eu escutava a história Do aparelho Que foi colocado na cabeça dele Porque ele perdeu memória Tudo que ele sabia da vida E eu comecei a associar aquilo Eu sofri violência Mas tem mais gente sofrendo violência Aí também Você se identificou com... Me identifiquei com o Geraldo Vandré Com toda aquela história E eu comecei a ouvir essas músicas Porque naquela época Em Santana Eu tocava na Rádio Clube Na Bandeirã Rádio Band Não sei o que Começava a tocar De repente um dia Eu tô passando na esquina Assim Eu comecei a gostar muito Comecei a gostar muito do Chico Buarque Primeiro lugar nas paradas de sucesso Aquela música Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Como beber dessa bebida magra Tragar a boca Ou vira la buta Calar a boca Ou vira la buta Ou seja, eu calava a boca Eu não podia falar na sala de aula Comecei a entender aquilo E aí Era uma estratégia Que o Chico Buarque usava Pra a música dele não ser censurada E os militares entendiam Que ele tava falando de Jesus Cristo Do sangue Não sei o que Do cálice Do cálice O cálice era um objeto O cálice era um objeto na música Mas na verdade era o cálice Você não podia falar nada Se você criticasse alguma coisa Do governo na época Você corria o risco de ser preso E torturado E eu ouvindo aquelas histórias E ouvindo o Chico Buarque Você imagina Então eu comecei a comprar Disco do Chico Buarque Comprava aquele A ópera do malandro Aquilo tudo Eu lia tudo aquilo E decorava aquelas músicas inteiras E aí eu aprendi a ler E comecei a escrever Pra compor Minhas músicas Falei, não vou fazer minhas músicas E aí comecei a escrever muito Escrevi tudo errado Mas fui aprendendo a escrever Com o tempo Descobrindo onde tinha vírgula E a partir daquele professor Eu comecei a... Eu melhorei Aí eu comecei a sentar Nas primeiras carteiras E tirava as melhores notas E eu perdi tudo Comecei a ter interesse Nas matérias Até que eu virei Professor de História Porque eu queria contar a minha história Ah, mesmo você é professor de História Eu sou professor de História Aqui na escola de São Francisco Xavier E aqui eu trabalhei de uma forma completamente diferente Eu não fui aquele professor que eu... Sim Eu fiz, eu cumpri a minha história, né? Aham Falei, não, eu vou... Fazer diferente Eu consegui ajudar muita criança aqui Que tinha problemas Que teve coisa A escola aqui em São Francisco Pra mim foi isso, né? Ô Gilson, você ainda é professor de História? Você tá dando aula? Ainda sou professor de História Só que atualmente eu tô na sala de leitura Eu sou um contador de caos agora na sala de leitura Contador de História Toco música Fiz... O ano passado nós fizemos uma música Porque tava uma onda de violência O povo falando Não, vamos pegar na arma Vamos matar Vamos não sei o que E aí eu olhei aqui Falei, eu não vou falar nada Aí eu juntei É... Ensaiei todas as crianças do ensino fundamental Com uma música falando É... Sobre cultura de paz Porque eu descobri que a Guarda Municipal de São Francisco Xavier dos Campos Tem um dos termos É trabalhar essa ideia da cultura de paz Ah, é? E aí eu peguei aquele documento da Guarda Municipal Falei, nossa, interessante, né? É oficial, né? E aí fiz uma música com os alunos Que a letra é assim Todos nós por uma cultura de paz Paz para o planeta, para mim e pra você Paz no dia a dia, aprendendo a conviver Quanto mais na paz, mais o amor pode crescer Somos diferentes em nossa opinião Você come caqui e eu chupo limão Respeito a sua ideia e o seu jeito de ser Não quero a violência nem pra mim nem pra você Ensaiei com 250 alunos da escola E aí nós fomos pra praça O ano passado Nós fomos pra praça As professoras ajudaram tudo Veio o pessoal da prefeitura de São José Filmaram, o pessoal filmou tudo E aí repetindo essa música umas 15 vezes mais ou menos A criançada cantando um coral imenso Eu subi no coreto e coloquei uma caixinha de som Ali no coreto aqui da Praça de São Francisco E as professoras foram pegando Pegar num momento Elas programaram que eu não estava sabendo Elas combinaram entre elas Pegaram os alunos Um aluno dava a mão pro outro E fizeram uma fila imensa E abraçaram a Praça de São Francisco Ficou uma roda imensa assim A criançada cantando Filmaram aquilo Mandou pro site da prefeitura aqui de São José Com 5 dias mais ou menos Já estava com 5 mil visualizações Hoje em dia eu nem sei mais quanto que tem lá de visualização Mas assim, a mensagem da paz A ideia de que a gente pode viver em paz Em harmonia com a natureza Porque eu trabalho muito essa coisa da ecológica também A gente pode tirar o sustento da terra Mas também pode cuidar da natureza Isso tem sido o que eu tenho feito aqui na escola Aqui em São Francisco Mas aí o que aconteceu? Esses meus primos eu comecei a convencer eles De que, voltando na história lá de quando eu era adolescente Eu comecei a convencer os meus primos De que a gente tinha que ser roceiro E aí a gente juntava um dinheirinho E ganhava E a gente saia a pé e ia pra Guaçoca A fazenda que tinha uns primos nossos lá Que tinha o Quinka Principalmente a fazenda do Quinka Que era pra frente da fazenda que meu avô morou Você conheceu o Quinka, né? Então, aí eu ia lá pra José Luiz, aquele povo lá Eu ia lá pra fazenda deles Com meus primos E a gente ia lá e pegava A gente pegava o cavalo no pasto E ficava o dia inteiro andando de cavalo E andava o cavalo em peso Em pelo mesmo Colocava uma varinha assim Batia no pescoço pra virar pra um lado, pro outro E não sei o que Aí a gente pegava a charrete Segurava na crina Aí pegava a charrete E o rei e tudo E aí um puxava a charrete E brincava, né? Aí o outro subia Da charrete e tacava o rei Vai cavalo! Enquanto tava batendo Um era o cavalo O outro era Tava puxando a charrete Então teve muita história assim De ir pra beira do rio Uma vez roubaram Perderam Roubaram as roupas nossas Na moita lá Saiu eu, meus primos E só eu que tava de shortinho Porque eu nunca tinha usado cueca Minha mãe fabricava um shortinho pra mim Meus primos tavam de cueca Você também não usava cueca? Tava com roupa de igreja A gente tinha fugido da igreja Pra ir tomar banho E aí roubaram a nossa roupa Ali na beira do rio O Quira Ah, vocês nadavam pelado A gente nadava pelado Nadava pelado De cueca, né? Enfiava a roupa na moita Aí roubaram Saímos Saímos Sem roupa Lá pra cidade E uma mulher Viu a gente Na rua Um pouco com dó Pra Vila Cândida A mulher saiu com a gente Batia nas portas Quem foi que roubou A roupa dos meninos Aqui E nós tudo E o molecado Tudo de cueca Não achamos Voltamos pra casa De cueca Aí Eu tava Só eu de shortinho De repente Passando perto da casa Que tinha uma menininha Que eles gostavam Meus primos vinham assim Eu andando assim E entrava um atrás de mim O outro atrás assim A gente ia andando E eles iam virando Assim pra ninguém ver Eles de cueca Até que a gente chegou lá Subimos na laje Arrumei umas roupas velhas Pra eles E fomos pra igreja Aí a mãe De um amigo nosso Lá Pegou e falou assim Ô moleque Você tava com roupa novinha Calça Westop Na época que usava Você comprei uma calça Westop Pra você novinha Um que chute aí Não sei o que E você me chega aqui Com essa roupa tudo velha Aí ele falou assim Não mãe Eu troquei com o Vilso Troquei roupa com o Vilso Aí a mãe dele já entendeu Ela é uma mulher muito boa Né Da Maria A mãe do Rubinho Aí ela entendeu tudo Deu risada Falou assim Vamos lá Mas aí aconteceu Muita história assim E aí eu pegava Um dia meu pai Né Nessas andanças Minhas Né Meu pai Meu pai caçava Aqui na serra Aqui em São Francisco Perto do Queixo Danto Ficava na casa Uma mulher que chamava Ana Meu pai foi E me Pra quê Me trouxe pra caçar com ele Acabou Porque daí eu descobri O caminho pra São Francisco Né E eu vim descobrir A casa dessa mulher Da dona Ana E eu acho que eu tinha Uns 11 anos de idade Ele te trouxe de Fusca Ou de ônibus Ele me trouxe de Fusca De Fusca já Me trouxe de Fusca Ele não tinha Fusca ainda Mas um amigo dele tinha E eles vieram de Fusca pra cá Viemos na casa da dona Ana Bom De Santana Do bairro lá Até aqui Tem uns 50 Até onde era a casa da mulher Tinha uns quase 60 quilômetros Aí meu primo Eu juntei com meu primo Falei assim Agora o lugar que nós vamos É São Francisco Xavier Porque a gente ia em Monteiro A pé Ia na Guaçoca a pé Com mochila nas costas Não Vamos explicar pro povo Isso dá 20 e tantos quilômetros De São José Né Monteiro Lobato Monteiro Lobato dá 20 30 quilômetros É Do centro né Mas de Santana Dá um pouquinho menos É dar um pouquinho menos De Santana dá um pouquinho menos São Francisco dá em torno De 60 Onde eu ia É De Monteiro pra São Francisco Era estrada de terra Naquela época né E aí O que que a gente fazia Ganhava um dinheirinho Juntava meu primo E falava Vamos embora pra São Francisco Aí foi quando eu comecei A decidir vir pra esse lado Você falou que já veio a pé pra cá Eu vinha Isso foi Isso é Foi quando a gente começou A vir a pé pra cá Aí botava a mochila nas costas E vinha pra casa Vinha Teve uma vez Que nós viemos Ficamos na praça Dormimos na praça Debaixo de uma barraquinha lá Daquela de festa junina Porque a praça Era tudo terra né Aqui era tudo terra Tudo no entorno Tudo era terra Passei uma dor de dente Desgraçada naquela noite Porque tinha uns buracos de dente Que iam formando naquela época E olhando pra farmácia Assim querendo comprar anestesiol Que era aquele negócio Que enfiava no buraquinho do dente Ah tinha Esse negócio Tinha anestesiol Era um remedinho azul Que a gente colocava no dente E aí Bom Nesse dia eu dormi Fui pra cá O Toninho Tinha Onde é a padaria da Rita Hoje O Toninho tinha uma venda ali Aí a gente passava Passamos ali Na venda do Toninho No bairro do Toninho E A gente compramos assim Um Um pão Porque não tinha dinheiro né Muito pouco dinheiro Compramos um pão assim De sal Racham Colocamos Gibi dentro E compramos um litro de leite Mas tem que encher a barriga né Morrendo de fome Pra passar Pra aguentar o tranco né Com algumas coisas de comer na mochila Partimos pro Queixo Danto Lá perto da pedra do Queixo Danto Fomos pra casa da dona Ana Que era a casa que meu pai ficava Quando ele Ia caçar né Já tinha encontrado o caminho Aí subimos Depois de vir A pé Esses Quase 60 quilômetros 50 quilômetros Vocês faziam isso Vocês andavam no dia isso? No dia Gastavam um dia mais ou menos Nessa caminhada Nossa É muito né E o que acontecia Algumas vezes a gente saia mais cedo Bem cedinho E conseguia pegar o caminhão de leite Que você vinha Pegava as caronas Então Às vezes pegava a carona Mas nesse dia A gente não tinha pegado a carona A gente veio a pé Né Por que Passou perto de nós Passou uma Brasília No dia Passou uma Brasília cheia Depois de algumas horas Que a gente tava andando Passou um Fusca cheio Não tinha mais Não tinha carro Nesse movimento Do jeito que é hoje São Francisco era isolado Né Aí subimos Fomos pra casa Da dona Ana Chegamos Começou um sereno No caminho Né Molhando Molhando Tudo Né Chegamos lá pra dormir E a dona Ana Aí assim Eu tava com a esperança Que ela ia estar lá Né Porque eu fiquei amigo da mulher Né Falei agora Eu falei pra ela Um dia eu vou voltar aqui Ela falou Pode vir Tá bom Cheguei lá A mulher não tava Chegando a mulher não tava E aí Aí olhamos Falamos Puta não tenho o que comer Olhamos Fomos pro galinheiro Olhávamos ver se tem ovo Achamos o ovo da galinha Né Fizemos um problema Eu colocava fogo Na época eu tinha uma habilidade De pôr fogo na lenha Que era uma coisa impressionante A lenha tava molhada Eu botava fogo Mas naquele dia A lenha tava muito molhada Tinha chovido uns dias Né Aí fizemos um fogãozinho Tentamos esquentar aquele ovo Mas não esquentava de jeito nenhum Não cozinhava Não cozinhou o ovo Na hora que o ovo Deu uma esquentadinha Com aquele pouco fogo Que deu Quebrou frio Tá bom Nós comemos uns quatro ovos Cada um Os gambazão Ovo quente Os gambazão lá Comendo o ovo E aí tinha uma janela Que eu falei Eu já conhecia a janela de roça Eu falei assim Eu sabia onde era o quarto Eu falei A gente vai chacoalhando aqui A tramela vira A tramela vira Aí viramos Pulamos pra dentro Meu pai dava Deu aqueles bidinhos Que fabricavam na Rodion Na época Tinha um bidinho lá Quentinho Enfiamos naquele colchão De palha assim E dormimos naquele colchão De palha Que foi uma delícia Invadimos a casa da dona Ana Invadimos a casa da dona Ana Dormimos naquele colchão De palha No outro dia de manhã Descemos Né Agora nós vamos ter que voltar Porque acabou a comida Não tem mais nada Né A gente desceu Desceu a serra do queixo danta Quando tava chegando Perto da estrada principal Aqui A gente já vistou Uma casinha de roça Mãe meu Deus do céu É a salvação Vamos pedir comida Pro homem Né Porque vocês vinha de São José Vocês não tinha nada Nem prazer de comer Nada Vocês esperavam Com a bondade Do dono da casa Trazia miojo Que fazia mais rápido Ah já tinha miojo Né Já tinha miojo E alguma Comia o que tivesse A bondade do dono da casa Aquela coisa Pão O que desse Gente Andava 60 quilômetros Uns pacotinhos de miojo Não Esse dia A gente tava Assim Sabe o que é varado Um dia Eu sei o que é isso Aí nós descemos o morro O cachorro Da mulher Vem andando Atrás da gente E aí Quando vê lá embaixo Uma casinha de roça Com aquele Fumacinha Fumacinha Fugão de lenha Fumaça professora Essa fumaça Tá mostrando Alguma coisa Aí chegamos Batemos Mas tava de manhã Batemos na casa De um casal Lá Dois Imagina Dois adolescentes Sei lá 11, 12 anos de idade Como é que o senhor tá Tudo bem Ah como é que é o seu nome Acho que é o seu Zé Ô seu Zé Vou falar a verdade Pro senhor Nós estamos Vindo lá da casa Da dona Ana Ele conhecia E a gente foi pra lá Que a gente tinha falado pra ela Que ia ficar uns dias Mas chegamos lá E ela não tava Nós passamos a noite Nós estamos com uma fome desgraçada Aí o homem Ô amor Entra aí pra dentro Entramos pra dentro Acho que eu nunca comi tão bem Na minha vida Ele pegou aquela mesa de roça Assim Aquela coisa Daquele bancão Assim Sentou eu Meu primo O que tinha Bolo de fubá Torresmo Tudo que você imaginar Ele encheu aquela mesa De um jeito Bolo de fubá Leite da roça Torresmo Rapadura Rapadura Assim Tudo que você imaginar Foi um café da manhã Foi o maior banquete Café da manhã Na minha vida Ô gostoso Encheu Mas nós comemos De um jeito Você imagina Um moleque Devorando com fono Claro Mas você cama Aquela coisa Aí o homem Ficava assim Ô mas Isso que eu gosto Eu gosto de ver Eu gosto de ver Gente que come De verdade mesmo Vocês comem Com mais Com mais aí Ô rapaz Você não comeu nada E eu já tava Estourando Como é que tem mais Tem mais um negócio Trazia aqui Até o milho verde Aqui ó Ai que Deus Trazia aquele milho verde Lá E a gente mandando ver Essa história Eu já vi que não vai ter fim Né E esse vídeo Esse já deve estar Com umas duas horas De bebê Então eu proponho pra você Eu acho que acaba aqui Não, não acaba Fazer a música História sem fim Não acaba Né História sem fim Ela é comprida É Você acabou não tocando Nenhuma música inteira E se você quiser Tocar mais de uma Também pode ser E aí a gente pode Continuar outro dia Essa história Não, com certeza É que eu preparei Uma música Tem da assombração Nossa, tem muito Se for pra eu contar História Mas aí é o seguinte Há um tempo atrás Aqui em São Francisco Eu comecei a lembrar Das minhas coisas De infância Né Dessa coisa de ir pra roça Que lá na fazenda do Wanda A gente Minha avó ia lá Fazia doce de laranja Fazia doce de cidra Fazia bolo de fubá Fazia aqueles Aquelas tablas Formas assim Com doce de leite Aquele tabuleiro Com doce de leite Aquela coisa mais deliciosa Do mundo E corri E nadava E eu pulava lá no rio E ia pro Engá Isso eu fiz lá Também lá perto do Costinho Quando a gente era vizinho Lá no Costinho Lá tinha muito Eu já lembro Os Engazeiros E o Engazeiro Era aquela coisa Subindo O Gaia Eu tenho aqui em casa Aqueles galhos compridos Assim Ia pro meio do rio Assim Aquele Guaje chacoalhava E pá E pulava dentro do rio Aquilo Era uma alegria É o trampolim É o trampolim E aí essa música Eu fiz pensando Nessa minha infância Chama Infância na Roça Né Descender da Gondá Descender da Gondá Descender da Gondá Eu pulava lá no rio Ia pro Engá Pra subir no galho dele E a fruta chupar Eita vida de criança Boa de levar Eita vida de criança Boa de levar Limão e jabuticaba Goiaba pitanga Tudo eu tenho lá no quintal Pra gente se lambar Eita vida de criança Boa de levar Eita vida de criança Boa de levar Eita vida de criança Eita 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 Quando a gente é criança E sabe desfrutar Tudo vira brincadeira Veste vá não vá Tudo vira brincadeira Veste vá não vá Tudo vira brincadeira Doce de laranja Azeda Bolinho de chuva Adoçando a criançada Pra depois pular Eita vida de criança Boa de levar Eita vida de criança Boa de levar Eu subia no cavalo Pra pegar a sa Galopava até o rio Pra depois nadar Eita vida de criança Boa de levar Eita vida de criança Boa de levar Eita vida de criança Eita 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 Quando a gente é criança E sabe desfrutar Tudo vira brincadeira Neste vá não vá 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 Tudo vira brincadeira que se vá não vá Oh meu Deus do céu, que coisa boa de brincar só Delícia a música, cara Muito gostosa Na hora que a gente deu a pausa Você tava tocando uma outra aí Que gostosinha de dançar Você lembra? Não sei nem o que que era, mas era bem gostosinha de dançar Eu vou fazer É um shot Da região sudeste Porque o shot da nossa região sudeste Ele é um pouco diferente Que é pra mantiqueira Esse aqui conta Porque eu peguei muita carona, eu fui pra estrada Eu andava, e aí a gente parava Na beira da estrada, chupava pitanga Amora Aquela coisa que todo mundo que ia da roça Viveu E aí eu vivi muito entre essa fronteira Entre São Paulo e Minas Na mantiqueira Recolhendo pedra Eu tenho um monte de pedra aí Que eu peguei Que eu guardava Pedra de beira de rio E aí essa história conta isso E conta também de uma vez Que eu perdi uma namorada Rapaz, foi sofrido Perder aquela namorada Terminar aquela namorada Foi sofrido Mas uma coisa que me salvou Foi quando eu peguei a estrada E fui pra roça de novo Andando pelas cidades pequenas de Minas São Paulo Que é a mantiqueira Mantiqui Mantiqueira Mantiqui Meu amor me abandonou Saí estrada fora Viajei no sul de Minas Carrancas com jardim Tentador que deu no peito Quando eu fui Embora fui seguindo meu caminho Chupando pitangue Amora Mantiqueira Mantiqueira Rastapé É só folia Nessa serra Sou feliz Lá Pras bandas Das gerais Fui de trem Pra arantina Lá tem folia De reis Tem que hermece As mineiras Carnaval Tem a mulinha O Chico Pança O Pereirão As crianças vão correndo Com medo do boizão Meu amor me abandonou Saí estrada fora Entre Minas e São Paulo Paraíso Pimonteiro Tentador que deu no peito Quando eu fui Embora fui seguindo meu caminho Chupando pitangue Amora Mante Mantiqueira Mantiqueira Rastapé É só folia Nessa serra Sou feliz Fui Fui pra Monteiro Lopato Me encontrei com o assassino Do Sousa Via Emília Beira Rio Fomos curtir Moleque Moleque de pés no chão Cresci andando nessas matas Rio Buquira Me ensinou A nadar em suas águas Meu amor Me abandonou Saí estrada fora Entre Minas e São Paulo Paraíso Paraíso Entre Minas e São Paulo Monte Verde São Francisco Tentador que deu no peito Quando eu fui Embora fui seguindo meu caminho Chupando pitangue Amora Mante Mantiqueira Mantiqueira Rastapé É só folia Nessas serras Sou feliz Quando vim pra São Francisco Resolvi ficar aqui Vou olhar pra lua Cheia lá do pico Do selado Curique É um macaco Que mora por aqui Tem bugio, tatu e paca Onça e sagui Meu amor Me abandonou Saí estrada fora Fui pra pedra do baú Céu de estrelas Noite azul Meus amigos A fogueira E a viola Companheira Nós vibramos Harmonia Paz, amor E alegria Mante Queira Mantiqueira Rastapé É só folia Nessas serras Sou feliz Mante Queira Mantiqueira Não repete Não tem esse vídeo Tem? Tem Acho que eu viajei Tá gravando ainda Eu acho que eu esqueci De cantar a parte de Monteiro Não, você falou em Monteiro duas vezes Mas não, duas vezes Mas é Fui pra Monteiro Lobato Me encontrei com o Saci Isso Saiu essa parte? Saiu No Souza Vi a Emília Beira Falou Falou Isso aí você falou Ah, beleza Eu vou falar um poema do Chandra Pra terminar Tá? Pra esses momentos que as pessoas estão falando Olha É Não suportam a ideia do outro Um querendo ter mais As pessoas estão achando importante Mais importante ter razão no que elas pensam No que elas defendem Do que no amor entre o ser humano Entre um e o outro E aí o Chandra fala assim Quem pensa saber Simplesmente ignora Quem pensa brilhar Não vai perceber Quem pensa estar dentro Na verdade está fora Quem pensa ser grande Não pode crescer A palavra não diz Mas a atitude revela Por isso é preciso Prestar atenção Reconhecer o espinho Na rosa mais bela E na mão que abençoa Uma outra intenção Quem pretende ensinar Antes deve aprender Com a pureza da água E a doçura do mel Cuidar para o amor Sempre prevalecer Ser um com a verdade Que está além do véu Ele declama isso com a calimba dele? Com a calimba dele Ele canta uma música, né? Quem pensa saber Quem pensa saber Simplesmente ignora Quem pensa brilhar Não vai perceber Quem pensa estar dentro Na verdade está fora Quem pensa ser grande Não pode crescer A palavra não diz Mas a atitude revela Por isso é preciso Por isso é preciso Prestar atenção Reconhecer o espinho Na rosa mais bela E na mão que abençoa Uma outra intenção Quem pretende ensinar Quem pretende ensinar Antes deve aprender Com a pureza da água E a doçura do mel Cuidar para o amor Sempre prevalecer Ser um com a verdade Que está além do véu Hoje você falou que Para encerrar, né? Que você ia declamar o Tchandra Mas eu estava com uma pergunta na cabeça Já que a história é sem fim Então vamos botar mais um pedacinho Nesse capítulo A roça de ontem Aquela com a qual o menino Gilson sonhou Ainda é a roça de hoje? Ainda é E os pontos positivos que eu vejo É o seguinte O caipira aprendeu a lidar Com a ideia de preservação também Aprendeu a fazer o composto Aprendeu a cuidar da natureza Esse é um aspecto positivo Que eu vejo, por exemplo Em São Francisco Xavier O caipira lida muito bem Aqui com o paulistano Que chega Os paulistanos que vêm para cá Na sua grande maioria São pessoas que entendem Essa relação com a cultura caipira Que entendem a relação com a natureza Que cuida disso, que preserva O meu medo só É uma coisa que o seu Sebastião Rosa Falou Na Serra Naquela outra história que eu contei Que o seu Sebastião Rosa Uma vez falou assim É O turismo é bom, rapaz Aqui para São Francisco Xavier É muito bom Mas assim Por um lado Porque está dando emprego O pessoal está gerando riqueza O pessoal tem trabalho Tem tudo isso aí Isso é importante Mas tem uma coisa que me preocupa Que é assim Tem gente que está vindo Que tem muito dinheiro Tem muita Faz umas casas muito bonitas Faz umas piscinonas Umas coisas Coisa muito Isso aí chama atenção Fica daqui a pouco Então O dinheiro está vindo Mas aonde Quando chega o dinheiro Também vem o bandido atrás Porque daí o bandido Vem para roubar E aí A gente pode começar A ter violência aqui Isso a gente já começou A ver acontecendo Segunda coisa É que a gente não Eu particularmente No meu coração Assim Eu gosto desses lugares pequenos Lugar Porque imagina Se todo mundo resolve Sair de São Paulo E vir para São Francisco Xavier São Francisco Xavier Vira São Paulo Então Eu acho que nós temos Que achar um meio termo Como que a gente pode Conviver Preservando E Também Outra coisa Que eu questiono um pouco É assim Não tem que tudo Ter um preço absurdo Eu vou na venda Comprar O preço das coisas Tudo absurdo Aí eu tenho que ir para São José Para comprar Porque lá é mais barato Eu acho que Precisava de se Inverteu a coisa Inverteu a coisa Foi se invertendo Porque as coisas aqui Eram baratas Eram tudo mais simples Então assim A terra Por exemplo Para o seu Chico Félix Quando ele fala Que é bem precioso Da minha vida Quando eu conquistei Minha liberdade A terra Hoje em dia O caipira Que vendeu a terra E foi para a cidade Trabalhar De marronzinho Na rua Hoje em dia Ele volta para comprar A terra dele Ele não compra mais Ele achou que fez Um negoção Quando vendeu Quando vendeu E agora de volta Ele não compra mais Os que preservaram Que mantiveram O seu pedaço de terra Aqui Estão melhor Estão melhor Então é assim Eu acho que tudo tem O progresso Ele tem Tudo tem dois lados Tem os seus lados positivos Mas também Eu acho que nós temos Que achar um Meio termo Até porque senão O planeta não vai suportar Vai destruir a Amazônia Vai destruir a Mata Atlântica Aqui também O Atlântico As geleiras vão derreter Vai aquecer Vai Aquecimento global Tudo Nós todos Aqui também Como todo mundo Precisa preservar Nós temos que achar A nossa medida De preservação E a nossa alternativa Para conseguir viver E continuar E os nossos filhos Poderem viver Meu filho Poder viver aqui Gilson Na verdade Eu acho que Quando eu fiz A pergunta Eu estava pensando Mais um pouco Do lado poético Você foi muito Para o lado Mais material Da coisa Prático A roça ainda tem Aquela poesia? A poesia tem A roça tem Vai perder um dia Você acha? Eu não sei Rapaz Você sabe quando Eu entro em contato Com essa poesia Quando eu vou Para a casa do Joaquim A gente dorme lá Porque lá é mais afastado É mais afastado É a sertão mesmo E a gente senta No fogão de lenha E aí eu não ouço nada Só aquele silêncio Sobre o seu luto Que tem a natureza De quando a gente está Naquela presença Da natureza Que aquele silêncio Parece que vai lá na alma Então isso A gente ainda tem E isso é isso Cada um pode colaborar Um pouquinho Para preservar Um pouco disso Legal Bom O resto da história Para os próximos capítulos Para os próximos capítulos E esse já foi bem comprido Hoje foi Bem comprido Esse já E esse já foi E esse já foi E esse já foi